Um corpo em estado de decomposição foi localizado na manhã dessa terça-feira no Rio Doce. Equipes das Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local para averiguar o caso e acompanhar de perto. É claro, nossa equipe esteve lá, inclusive está lá ao vivo agora, Miguel Brás, com imagens de Flávio Mota. Tem os detalhes aí para a gente desse corpo encontrado. Miguel, bom dia para você, amigo. Ei, Nico, bom dia para você e para quem está acompanhando a gente pelo Balanço Geral dessa terça-feira. Olha só, de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, foram populares que passavam pelo local e viram o homem morto dentro do rio, aqui na altura do centro da cidade. Isso foi por volta das 10 horas da manhã. Então, os militares vieram para cá e acionaram o corpo de bombeiros. O corpo estava a pelo menos 5 metros da margem do rio. Os militares do Corpo de Bombeiros não tiveram dificuldades em resgatar este corpo. Como disse, trata-se do sexo masculino. Mas por causa do estado avançado de decomposição, a princípio, não foi possível determinar se a vítima apresentava marcas de violência. Mas sim uma informação que foi repassada para a nossa equipe, que o corpo apresentava tatuagens. Então, este detalhe pode ajudar tanto a Polícia Civil, né, quanto os demais órgãos envolvidos a identificar este homem que foi encontrado morto aqui no Rio Doce. Então, o resgate já foi feito e o corpo é encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares. O que é isso, Nico? Tanto tempo, né, vai saber quanto tempo, né, a perícia que vai determinar isso, né. O curioso é que a perícia consegue comprovar, né, está aqui há tantos dias, morreu disso e disse disso, né. Mas a tatuagem pode ajudar aí, quem sabe, algum familiar que esteja procurando alguém desaparecido. Lamentavelmente, né, alguém encontrado, a gente precisa falar dessa forma, né, algum familiar que esteja procurando alguém que está desaparecido, fazer contato no posto de perícias médicas do Instituto Médico Legal. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Você e Flávio Motta.